Quando escoltou um berrante me aperta o coração Recorda a velha fazenda, lá na encosta dois pingão A juntava o velho pai, nos trabalhou de peão Na fazenda Lagoinha, divisa com Chapadão Na fazenda Lagoinha, há muitos anos atrás O meu pai foi boiadeiro, foi peão e capataz Eu era seu ajudante, meus prazer era demais Tirando os boi pantaneiro Do meio dos carrascais Mas o tempo foi passando e a velha se chegou Com o seu rosto enrugado, suas forças se acabou Não tocou mais seu berrante, a fazenda silenciou O boiadeiro morreu Sozinho ele me deixou Abandonaram a fazenda, não tem mais nos pantaneiro Hoje só resta saudade, de quem lá chegou primeiro Ainda guardo o berrante e o meu laço de mateiro Hoje em dia me orgulho Ser filho de um boiadeiro Como nós podemos ver Hoje em dia Cantando as fardas Legenda Adriana Zanotto